Fala galerinha, se você ainda não me conhece, meu nome é Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim aqui fazer meus comentários sobre um livro que eu li recentemente, no mês de novembro de 2020 que é Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém. Esse aqui foi um livro que desde o seu lançamento foi muito comentado, ainda é bem comentado até hoje muitas pessoas têm vontade de ler, vontade de pegar e eu tava entre essas pessoas. Coloquei o livro na minha lista de desejados e ele ficou lá durante vários meses até que eu conseguisse uma pequena promoção, acho que ele saiu por R$28,00, então foi um preço ótimo, excelente na verdade. E eu tive a oportunidade finalmente de conhecer essa história, que é uma ficção histórica baseada numa história real. Ela é real até certo ponto, né, tem muitos pontos que são reais, mas a partir de determinado momento ela passa a se tornar uma ficção. E é muito legal ver isso, esse ponto de vista dessa história, totalmente descentralizado da narrativa que é protagonizada por pessoas brancas, conhecida da história de Arthur Miller, As Bruxas de Salém. Que teve o seu final aí amplamente popularizado, muitas pessoas conheceram. E é originalmente uma peça de teatro que foi escrita em 1953, baseada nos eventos históricos que levaram à perseguição das bruxas no Condado de Salém, a partir de fevereiro de 1962, em Massachusetts. Eu acho que é isso, Condado de Salém ou é Vila de Salém, Vilarejo? Enfim, foi a partir de 1962 que aconteceram essas perseguições lá em Massachusetts. Então, Marise Condé, a autora Marise Condé, vai trazer a história de Tituba, que é uma das protagonistas deste evento, né, da Caça às Bruxas de Salém. E por ser em primeira pessoa, esse livro funciona como se fosse uma autobiografia de Tituba. É muito legal acompanhar os eventos que aconteceram, estando dentro da mente dela e vendo a partir do ponto de vista dela todas as atrocidades que foram cometidas. Pra quem ainda não sabe, esse aqui que aconteceu do caso das bruxas de Salém foi o caso da histeria coletiva mais famosa da América Colonial. E foi a Caça às Bruxas, na verdade, também mais mortífera da América do Norte Colonial. E nesse evento, 14 mulheres e 2 homens foram executados em Massachusetts e Connecticut... 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 Tivesse ensaiado, dava certo. E vamos lá, comentando diretamente o livro, ele já começa com um dos primeiros parágrafos mais impactantes que eu já li. Outros livros que tinha acontecido isso, na verdade, primeiras frases impactantes aconteceram... Na verdade, eu só lembro de um agora, que é, na verdade, dois, de Gabriel Garcia Marques, que é o primeiro parágrafo de 100 anos de solidão. E a primeira frase de Crônica de uma Morte Anunciada. E esse aqui é desse jeito, aqui. Abiná, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês no convés do Christ the King num dia por volta de 1600, quando o navio zarpava para Barbados. Dessa agressão nasci, desse ato de agressão e de desprezo. Então a gente já tem esse impacto no primeiro parágrafo, que mostra de uma maneira muito crua, muito direta, o que é que acontece desde o começo na história de Tituba. E isso vem reforçado já, na verdade, anteriormente, pelo prefácio que é escrito por Conceição Evaristo. E é uma coisa fantástica de se ler esse prefácio. Eu li antes do livro, antes de começar a leitura do livro em si, e li depois que eu terminei o livro também. E ele se tornou, na verdade, eu acho que mais impactante ainda. E ela vai falar muito, na verdade, tanto ela quanto esse primeiro parágrafo vão sintetizar muito o que aconteceu com o caso da colonização das Américas, na violência da povoação e da colonização das Américas, né? Quando mulheres indígenas e negras escravizadas foram muito violentadas nesse processo. E isso já traz ao termo escravizadas, né? Que eu acabei de dizer, e é o termo que se usa aqui na tradução. Esse termo não existe no original. No original, Marie Conde, ela só usa a palavra esclave, a tradução para escravos, no francês. Então, Natalia Borges Polesso, que é quem fez a tradução desse livro aqui, escolheu utilizar a palavra escravizada, que é uma palavra que faz total sentido. As pessoas foram escravizadas durante todo esse processo, tanto de colonização das Américas, quanto de outras colonizações, né? Os povos indígenas, pessoas africanas. Inclusive, falando em Natalia Borges Polesso, tem um vídeo aqui no canal com comentários sobre o livro Amora, que Carol fez. Então, depois desse ato de violência descrito logo no começo do livro, Tituba mais na frente vê a mãe dela morrer, vê o pai morrer, e assim ela vai perdendo todas as pessoas que estão próximas a ela, e vai perdendo todas as coisas que ela possui também. Na verdade, o homem que ela considera como pai, porque o pai dela é biológico, na verdade, é esse marinheiro inglês do navio, que violentou a mãe dela. E assim ela vai perdendo as coisas ao longo da vida, até o momento que ela é acolhida por Mãe Aya, que vai cuidando dela, e ela também conhece John Indian. É o primeiro homem por quem ela se apaixona, apesar dos avisos de Mãe Aya ou Mãe Aya, e é junto com ele que ela passa a condição de escravizada, de mulher livre, a uma mulher escravizada, depois deles se casarem, e aí a ladeira só vai descendo pra Tituba. A história vai ficando cada vez mais e mais profunda. A narrativa do livro é muitas vezes muito poética, tanto no original, e isso foi passado muito bem aqui pra tradução, porque eu li uns pedaços do original, alguns trechos, não consegui ler o livro inteiro, senão ia demorar muito também. E alguns trechos aqui, inclusive pelo estilo de escrita de Natália Borges Polesso, eu acho, e essa narrativa meio poética foi trazida pra cá de uma maneira muito boa. Principalmente quando Tituba se refere à sua religião original, e à sua condição de escravizada, assim como, na verdade, principalmente, quando ela se remete a Barbados, lembrando da sua terra natal, e de tudo que viveu até chegar naquela condição que ela tá atualmente. Então ela sofre muito e sempre deixa claro, faz questão de deixar claro pro leitor, enquanto faz a narrativa dela, que viver não é nenhuma dádiva, que ela, na verdade, tá condenada à vida. John Indian, que é o marido dela, ele diz desse jeito, o dever de uma escravizada é sobreviver, entendeu? Sobreviver. E aí eu vou soltar alguns comentários aqui que eu não considero que sejam spoiler, porque é uma história bem conhecida, na verdade, e a gente meio que tem uma ideia do que vai acontecer, mas em determinado momento, ela tá presa, e depois que ela é presa, ela diz o seguinte, Eu berrava, e esse berro, tal qual o de um recém-nascido, aterrorizado, saudava meu retorno ao mundo. Eu tinha que reaprender a caminhar. Privada de minhas correntes, eu não conseguia encontrar equilíbrio, e cambaleava como uma mulher tomada por algum álcool ruim. Eu tinha que reaprender a falar, a me comunicar com os meus, a não me contentar com raros monossílabos. Eu tinha que reaprender a olhar meus interlocutores nos olhos. Eu tinha que aprender a disciplinar meus cabelos. Ninho de serpentes sibilantes ao redor da minha cabeça. Eu tinha que esfregar ungüentos na minha pele seca e descamada, que parecia um couro mal curado. Poucos indivíduos têm esse azar, nascer pela segunda vez. Eu fico até com uma voz tremula, lembrando da história do quão emocionante ela é. Então, esse parágrafo, acho que simboliza muito bem todas as situações pelas quais ela viveu, e a visão que ela tem a partir desse momento, na verdade, a visão que ela vem tendo desde muito tempo, do que significa para ela viver. Essa visão de que viver ou sobreviver, no caso dela, seria uma condenação, e não um presente divino. Tituba também, em muitos momentos, ela se mostra uma pessoa muito inocente, por não ter vivido muito da vida. Ela é uma pessoa muito jovem, ela é uma mulher muito jovem que está naquela situação. Então, ela, em alguns momentos, cria com os patrões, os donos novos dela, que são brancos, uma relação um pouco mais além do que ela devia ir. Ela se entrega com muita facilidade. Ela acha que uma amizade pode acontecer ali, de uma maneira bem básica, na verdade, mas que seja uma relação verdadeira na cabeça dela. E aí, tem uma parte, outra parte, um diálogo, na verdade, entre ela e John Indian, que mostra que essa relação com os donos deles, por eles serem pessoas escravizadas por esses donos, não pode ser, na verdade, uma relação tão saudável assim. Ele fala para ela, depois de ela falar para ele, Ah, eu estou agindo assim, mas você também age, você também age como se fossem amigos. Daí ele fala, Eu uso uma máscara, minha mulher desesperada, pintada nas cores que eles desejam. Olhos vermelhos e arregalados? Sim, senhor. A boca beiçuda e violácea? Sim, senhor. Nariz achatado como um sapo? Ao seu dispor, senhores e senhoras. E atrás disso sou eu, livre, o John Indian. Aí ela pergunta, Então você acha que ela não me amava? E ele rebate, É mais uma parte tensa. Eu marquei algumas, inclusive, durante a leitura do livro. E também não é comentando, dando spoiler, nem entrando muito mais a fundo na história, porque a história, na verdade, é bem conhecida, bem ampla, não sobre esse ponto de vista, mas é uma história bem conhecida, que é através dessa relação que ela acha que existe entre ela e as pessoas brancas, que ela é condenada por ser bruxa. Ela é acusada de bruxaria, na verdade. E única e exclusivamente, como você já pode imaginar, pela cor da pele. E ela ainda deixa claro em muitos momentos que cada pessoa, cada grupo, cada religião via o termo bruxa com um significado diferente. Pra ela, inclusive, em um dos momentos, ela diz aqui, se usar chás e plantas naturais, lidar com seres da natureza, pra fazer o bem ao próximo é ser bruxa, então ela era uma bruxa. Então eu poderia me adentrar em vários outros momentos, várias outras cenas muito pesadas que tem nesse livro, várias tristezas, todas as situações pelas quais Tituba passa, mas eu prefiro e espero que você possa pegar esse livro e ter essa experiência, e depois vir aqui comentar comigo. A história das bruxas do Salim aqui nesse livro, sob esse ponto de vista de Tituba, mostra como ela foi esquecida, mesmo sendo protagonista dos eventos. Por ela ser uma mulher negra, preferiram dar mais destaque às pessoas brancas, e ela acabou sendo esquecida pelas pessoas mesmas. Nesse próprio livro, ela é muito esquecida, mesmo sendo a principal acusada, a primeira acusada. Como ela foi induzida a se apagar da história e no final não era nem lembrada por ninguém. Até o momento que Marie Skondé resolveu pegar essa história e escrever nesse livro. Inclusive essa edição aqui da Rosa dos Tempos foi publicada em 2019. É isso? Eu falei certo? Não, foi publicada esse ano aqui. Essa edição aqui era de 2020, mas a história original de Tituba foi publicada originalmente em 1986, em francês, né? Então foi fantástica essa experiência de conhecer a história das bruxas de Salém pelo olhar de Tituba e conhecer a história de Tituba também, dessa mulher jovem, negra, africana, que foi escravizada e que sofreu muito na vida e que apesar de ter sido protagonista na acusação desses eventos de histeria coletiva que aconteceram lá em Salém, ela foi induzida a ser esquecida na própria história. E se você já leu esse livro, se você conhece a história de Tituba, deixa aqui nos comentários pra eu saber também. Eu vou deixar aqui no box de descrição um link por onde você pode comprar esse livro. E se você já teve a oportunidade, divulga ele pras pessoas, manda esse vídeo pros seus amigos conhecerem essa história também, que eu gostei bastante de ler. Acho que se você leu, você gostou também. E acredito que muitas outras pessoas podem gostar também e ainda não conhecem. Se você ainda não é inscrito e chegou até aqui nesse vídeo, aproveita pra se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu curtir, interagir nas redes sociais que estão aparecendo de vez em quando aqui embaixo. E ficar ligado em tudo que tá rolando aqui no Elefante Literário. A gente se vê já já. Valeu!